Israel, agora eu te irá, Eterna é a sua misericórdia. O teu reto, retoca as minhas mãos, Coloca a tua mão pro lado a pé, Que não sejas o inteiro do tomé, Mas tenha fé, aleluia. Que não sejas o inteiro do tomé, Mas tenha fé, aleluia. É melhor buscar refúgio no Senhor, Do que pôr no seu ano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor, Do que encontrarmos poderosos deste mundo. O teu reto, retoca as minhas mãos, Coloca a tua mão pro lado a pé, Que não sejas o inteiro do tomé, Mas tenha fé, aleluia. Que não sejas o inteiro do tomé, Mas tenha fé, aleluia. O Senhor é minha força e o teu canto, E tornou-se a vida o Salvador, Amores, alegrias e vitórias, Rescui, aleluia. Rescui pelas vendas do cienes, Com meu dedo, Revolta as minhas mãos, Coloca a tua mão pro lado a pé, Que não sejas o inteiro do tomé, Amores, alegrias e vitórias.